Que cagada! Começou a chover. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. Vou tentar fazer um vídeo pra vocês verem como é essa bolha em estrada de chão. Vou tentar mostrar o nível do olho que eu consigo enxergar, né? E as coisas que eu não consigo enxergar nessa bolha. Tá uma nuvem preta lá na frente. Não sei se conseguem ver no vídeo, mas a previsão de hoje era chuva. 50% de chuva e eu vou fazer um trajeto de estrada de chão que vai ser em volta de São Luís Purunã. Chuva, chuva, chuva! Não, não vou parar não. Vou continuar reto. Vocês estão vendo aqui, ó. A chuva tá vindo. E tá batendo bem aqui na viseira, né? Olê, vixi! Será que eu vou colocar a capa? Achou a passageira. E quando chove muito forte, essa parte da viseira aqui não pega vento. Então a água que fica aqui, nessa parte aqui, demora um pouco pra sair. Se eu ficar aqui, ó, aqui bate o vento. E vai molhar todo o meu jeans aqui. Nem vale a pena colocar a capa de chuva. Porque daqui a pouco já vai fazer um sol. Ó, não falei. Já saiu o sol. Ali atrás, chovendo, caindo umas gotas bem vantajosas de água. E aqui tá sol. Dá pra ver até o céu azul ali. Então. Essa bolha aqui, ela não vibra. Quer dizer, na verdade, acho que vibra normal, né? Ela não vibra nem tanto nem menos como o original. O original, por ser menos, é, menor um pouquinho, você não sente muito a vibração dela, ó. Mas esse aqui, como é maior, dá um pau maior aqui. Esse aqui é a luva da X11. Uma luva barata, mas que não dura um ano e meio. Compraria de novo? Compraria. Por causa do conforto. Se bem que não tem muita segurança nessa luva aqui. Mas por ser barato e... Passa a sensação de segurança, acho que vale a pena. Então, como eu tava falando, você pode ver que a bolha, ela treme um pouco. Se bem que essa estrada de chão, ela não é tão ruim assim. É um estado de chão batido, cheio de costelas, costelinhas, né? Aquelas ondulações. E vocês conseguem ver que ela treme pouco. Se não me engano, aqui já começa a subida da serra pra ir lá pra Jacuí. Se não me engano, aqui já começa a subida. Pegar o tripé. 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 Que fira! Que massa! São os meus cavalos ali. Música 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 Música